A equipe Benetton ganhava até 2 segundos em cada reabastecimento retirando o filtro de combustível. A Federação de Automobilismo estuda uma punição à equipe italiana pela irregularidade. O segredo que a Benetton guardava a 7 chaves está aí dentro. Esse é o terminal da mangueira de combustível. No reabastecimento, essa é a peça que se encaixa ao bocal do tanque do carro. Desmontando o tubo, aparece finalmente o X da questão. Esse é o filtro de segurança, cuja finalidade é impedir a entrada de corpos estranhos do combustível. Segundo o relatório da FIA, o acidente de Verstappen na Alemanha foi causado porque a Benetton retirou esse filtro. A ausência dessa proteção permitiu a entrada de um corpo estranho na válvula do bocal, impedindo o encaixe perfeito. Com a válvula semiaberta, a gasolina espirrou, causando incêndio. Segundo os técnicos, em um reabastecimento normal, são injetados 12 litros de combustível por segundo. Sem esse filtro de proteção, podem ser injetados 14, ou seja, 2 litros de combustível a mais por segundo. Essa pode ter sido a razão da derrota de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil. Senna liberava o Grande Prêmio quando foi para o boxe, com Schumacher logo atrás. Os dois reabasteceram, Schumacher entrou depois e saiu antes do boxe. Na tentativa de recuperar a liderança, Senna rodou e Schumacher venceu. Isso aqui fez com que Ayrton pede essa coisa no Brasil, com certeza. Susto e emoção no treino que definiu o grid de largada para o Grande Prêmio da Umbria. Carros muito velozes, num circuito cheio de curvas, resultou em mais um show de derrapagens. Todo mundo tem pressa para garantir o seu lugar no grid. Maior a pressa, menor o cuidado. Alguns pontos da pista ficam mais difíceis. O primeiro a perceber isso foi Martin Brando. E o segundo a pressadinho foi Barrichello. Daí em diante, não parou mais. Nem o líder do Mundial escapou. Se até Schumacher foi parar na grama, imagine o resto. No final, tudo acabou bem. Os tempos caíram e, é claro, o de Schumacher caiu mais do que os outros. Damon Hill fez apenas o suficiente para manter o segundo lugar. E David Kutas ficou em terceiro, que é a melhor colocação dele até hoje na Fórmula 1. Christian deu 12 voltas, sem melhorar a posição de largada, na oitava fila. Rubinho larga na quinta fila. Mal acabou o treino, a chuva molhou a pista. E esta é a previsão para amanhã. Corrida com chuva. Vale a lembrança, o Grande Prêmio da Hungria é sempre disputado. Imagine com chuva. A Rede Globo transmite amanhã o Grande Prêmio da Hungria a partir das nove horas.